Vamos orar pelo Diácono Riro, que hoje nos traz a boa palavra do Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós te pedimos agora, Deus Santo, que neste último culto deste dia, Pai, o Senhor venha falar com aqueles que estão presentes aqui, meu Deus. Enche-nos, Pai, da Tua Palavra, exorta-nos, anima-nos, estimula-nos, Pai, as boas obras. Oramos pedindo a Tua bênção, Senhor, e que nós reconheçamos, Deus, que Tu estás acima de todos nós, que damos a glória e a honra a Deus soberano, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Todos estamos aqui, mais um domingo, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém. Quantos estão com o coração aberto para poder receber a palavra do Senhor. Amém. Eu confesso que eu subi aqui com um grande temor, grande temor. Depois de tudo aquilo que eu tenho ouvido desde o início, a palavra anterior a essa, isso realmente me causa um temor muito grande. E eu me coloco disponível nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia nos Salmos de número 93. Salmos de número 93. Talvez a sua Bíblia não tenha um título, mas a minha tem. O poder e a majestade do reino de Deus. Todos aí? Amém. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se ingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Pode se sentar. Eu acho que a coisa que todos nós sempre esperamos é ter uma vida tranquila. E, quando eu digo uma vida tranquila, eu falo uma vida tranquila no sentido de que nós gostamos de ter controle de todas as coisas. É bom isso. É bom quando você tem controle das suas finanças, quando você tem controle das suas emoções, quando você tem controle especialmente de si mesmo. É muito bom a gente poder, assim, planejar a nossa vida ao longo prazo e esperar que as coisas aconteçam daquela forma, não é verdade? Talvez isso seja uma coisa que está no nosso DNA. Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele deu o homem a ordem de que Ele cuidasse do jardim, de que Ele cuidasse de tudo aquilo que Deus havia criado. Então, talvez, esse nosso desejo de ter todas as coisas sob controle, de ter todas as coisas bem planejadas, e de que as coisas realmente sigam aquele rumo, isso talvez possa ser algo que nós herdamos dEle. É claro que deturpado por causa do pecado. É claro que não perfeito por causa do pecado, como nós ouvimos aqui bem anteriormente. Mas existe algo, essa imagem e semelhança do Deus em nossas vidas. Afinal, foi Ele quem disse essas coisas. E aqui nós vemos o salmista. E os salmos são o livro dos cânticos, onde nós vemos os salmistas, eles exporem as suas emoções, as suas dificuldades, os seus assombros, os seus maravilhamentos, diante desse mundo grandioso, diante da grandiosidade de Deus. A gente sempre percebe isso. E eles usam a poesia de uma forma, assim, linda. Imagina, quem teria a ideia de falar que, assim como a corça suspira pelas águas, assim é minha alma por Ti, Senhor. Eleva os meus olhos ao monte e me pergunta onde virá o socorro, o meu socorro vem de Deus. Eles olhavam para tudo aquilo que havia sido criado, eles conseguiam ver significado, eles conseguiam ver beleza, eles conseguiam ver realmente os traços de um Deus poderoso em tudo aquilo que havia sido criado. Eles tinham os olhos arregalados de maravilhamento. Um coração derretido diante de tudo aquilo que Deus havia feito, de como que Deus se comunicava e transmitia o seu poder e a sua glória através de todas essas coisas. E aqui esse salmista não é diferente. Esse salmista, ele começa já dizendo que o Senhor reina, está vestido de majestade. Ele declara que o Deus, o nosso Deus, é o soberano. Que o nosso Deus, ele é o rei dos reis. Ele declara que esse rei, ele está vestido de majestade, ele está vestido como um rei. Ele imagina as vestes de um rei. Ele imagina um rei com a sua coroa, com a sua capa, com o seu cetro. E aí ele diz assim, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Ele percebe que o reino de Deus é um reino consistente, um reino sólido. Ele olhava para a terra, talvez para o deserto onde ele estava, e ele via que aquele deserto era duro. Ele via que aquilo ali não se abalava. Ele percebia que ali era um lugar onde ele podia plantar, onde ele podia cultivar, onde ele podia construir. Por quê? Porque é um lugar inabalável. O salmista, ele contemplava aquele chão, ele falava assim, não, o reino de Deus é assim, é duro, é firme, como essa rocha, como essa terra. E aí ele continua dizendo assim, o seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Lá no Salmo 24, 1 e 2, o salmista diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e fundou sobre os rios. Então nós vemos o poder de Deus. Esse aqui demonstra o poder do nosso Deus. O salmista também fala da majestade. Gente, vocês conseguem perceber a contemplação do salmista diante da presença de Deus? Vocês conseguem? Ele não simplesmente fala bem de Deus, a gente percebe que ele fala essas coisas com sentimento. Ele fala isso com maravilhamento. mas também, Deus ele é poderoso, Deus ele é majestoso, mas também Deus ele é soberano. Salmo de número 135, 135, versículo 6, diz assim, tudo o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Saiba que o Deus que você serve é o Deus soberano sobre a sua vida. Ele é o Deus soberano sobre a sua vida. Se ele declara a palavra dele, de que algo não acontecerá a você, não acontecerá, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Nós podemos pensar assim, mas, se Deus ele é soberano, então por que coisas ruins acontecem? Por causa do pecado. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Nós jamais podemos esquecer disso, nós jamais podemos viver essa vida como se isso não existisse. É um mundo marcado pelo pecado. E a grande questão é essa. É assim, se existe esse Deus que é soberano, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é majestoso, mas nós podemos acrescentar um Deus moldoso, misericordioso, amoroso, um Deus compassivo, um Deus que se compadece, por que tanta coisa ruim acontece? Por que um louco entra dentro de uma creche com uma machadinha e mata quatro crianças? Esse é o mundo em que nós vivemos, irmãos. Mas só que o nosso Deus, ele está acima de todas essas coisas. Nós não podemos pensar jamais que o mal, ele venceu. Por que não? Ele já perdeu. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele conquistou para Deus todas as coisas. Ali na cruz do Calvário, começa a, é o início do cumprimento da promessa de Deus, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Mas o que o salmista, ele nos diz agora, o que o salmista nos diz agora, é que esse trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Nada sai ao controle de Deus. Todas as coisas estão expostas diante dos olhos de Deus. Tudo aquilo que acontece, Deus sabe, irmãos. Deus sabe. E para todas as coisas existe um propósito. nem sempre nós temos todas as respostas. Eu não sei a resposta, o porquê que um doido entra no lugar e faz o que fez. Mas eu confio no meu Deus. E eu sei, eu sei que ao tempo certo, todas as coisas se esclarecerão. E o que eu preciso é como esse salmista, confiar no meu Deus. Amém? Então nós estamos diante de um Deus maravilhoso. De um Deus que criou todas as coisas. De um Deus que se manifesta, que mostra a sua glória através daquilo que é criado. Nós estamos diante de um Deus em que nós podemos realmente nos render e adorá-lo. Nós estamos diante de um reino que é um reino firme, um reino inabalável, um reino onde nós podemos descansar, um reino onde nós podemos construir, onde nós podemos plantar, com a certeza de que nós colheremos. esse é o reino do nosso Deus. E o salmista, ele sabe disso, ele reconhece isso, e isso enche o coração dele. Quantos de nós aqui, realmente se alegra, por fazer parte desse reino? Quantos de nós aqui, realmente cremos que nós, temos todas essas garantias, no reino do nosso Deus? Quantos de nós aqui, cremos que nós podemos realmente, confiar, confiar nesse Deus maravilhoso? Eu também, glória a Deus, mas aí o salmista, diante de todas essas coisas, ele fala assim no versículo 4, no versículo 3, os rios levantam ao Senhor, os rios levantam os ruídos, e os rios levantam as suas ondas. Talvez na sua Bíblia, seja a versão mares, os mares se levantam, as ondas dos mares se levantam, eu acho que dá uma noção maior, do que o salmista estava dizendo aqui. Aqui, essas grandes águas, esses rios, esses mares, o que o salmista estava dizendo, é a respeito de, tudo aquilo que estava ao redor desse reino. Ele via esse reino inabalável, mas ele sabia que existe um mar, e o mar aqui, nesse salmo, ele está querendo dizer, as outras nações, as nações vizinhas. A Bíblia, em Jeremias, até mesmo em Salmos, em Ezequiel, quando eles vão falar sobre, a multidão dos gentios, a multidão dos gentios, a multidão dos ímpios, todas as vezes que eles iam falar a respeito, das nações que se levantavam contra Deus, eles usavam essa expressão. Olha, porque as águas têm vindo com toda a sua força, as águas têm destruído, as vozes das multidões, são como, fazem barulho como de muitas águas. O que o salmista estava falando, foi o Senhor, olha, eu estou vendo que o Senhor é poderoso, eu estou vendo que o Senhor é majestoso, eu estou vendo que o teu reino, ele é um reino inabalável, mas olha quanta coisa acontecendo Senhor, os rios estão chegando. E a gente sabe que realmente a água, embora ela tenha, ela é simbolizada com muitas coisas boas, a gente sabe que a água também tem um poder de destruição. Se você pegar uma barragem de uma represa, e essa barragem se romper, a gente sabe que por onde a água passar, ela vai causar destruição. Nós vimos, alguns anos atrás, quando houve um tsunami, e isso causou muita destruição, muita morte. E o que o salmista, ele diz para Deus, o que ele aponta para Deus, é isso, ele fala, Senhor, olha, as águas estão se levantando Senhor, os rios têm vindo, essas águas têm vindo até aqui, Senhor, olha só, os rios têm levantado as suas ondas, e é assim na nossa vida irmãos, nós vivemos uma vida diante do nosso Deus, nós temos inúmeras garantias, nós temos promessas, nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário, mas nós sabemos também, que às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, nós sabemos também, que muitas das vezes, a tristeza bate a nossa porta, muitas das vezes, nós passamos por dificuldades, o salmista, Ele diante de toda a glória e toda a majestade do Senhor, Ele sabia, Ele sabia que apesar desse reino ser poderoso, Ele sabia que Ele podia sofrer, uma série de infortunios nessa vida, e assim acontece conosco também, nós também muitas das vezes, é claro, por desobediência, como foi falado, mas também foi falado, que muitas das vezes, nós estamos servindo, nós estamos caminhando junto com o Senhor, e mesmo assim, parece que as coisas, vão de mal a pior, mesmo assim, parece que, a gente não consegue encontrar uma solução, a gente não consegue encontrar, muitas vezes, até mesmo esperança, para que, aquele problema, que alcançou a nossa casa, o nosso lar, Ele venha a se solucionar, o salmista, ele entende isso, ele entende, mas só que no versículo 4, Ele diz assim, mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso, do que o ruído das grandes águas, do que as grandes águas do mar, e aqui está, o porquê que nós continuamos, o porquê que nós caminhamos, o porquê que nós não desistimos, porque apesar de todas essas coisas acontecerem, apesar de a gente ver tanta maldade, o nosso Deus, Ele está acima de todas essas coisas, nós precisamos entender irmãos, e crer no nosso coração, crer no nosso coração, porque, quando nós encontramos esse versículo, e quando nós entendemos ele, isso nos leva ao início de tudo, que é a glória, a majestade, o poder, a soberania do nosso Deus, isso nos leva, ao primeiro versículo, então nós entendemos que, apesar das coisas ruins acontecerem, nós podemos continuar caminhando com o nosso Deus, nós podemos continuar confiando nele, nós podemos colocar toda a nossa vida diante dele, sabe, essa semana, eu passei a semana lendo o livro de Hebreus, passei a semana lendo o livro de Hebreus, e Hebreus começa falando a respeito de que Deus, Ele havia falado de muitas maneiras, através dos nossos profetas, mas agora tem nos falado através do Seu Filho, que é o nosso Senhor Jesus, e o que o autor de Hebreus, ele vai construindo, ao longo da carta, é sempre a superioridade de Jesus, a superioridade de Jesus aos anjos, a superioridade de Jesus a Moisés, Jesus como o nosso sumo sacerdote, sacerdote idônico e compassivo, Ele sempre coloca Jesus acima de todas as coisas, e é uma carta, eu acho engraçado que Ele escreveu, uma carta aos hebreus, é porque poderia ser uma carta aos judeus, que estava bem, era bem mais próximo dele ali, uma carta, mas não, Ele coloca uma carta aos hebreus, ou seja, é uma carta escrita, não somente aos judeus, mas todos aqueles que um dia creram na promessa, que Deus havia feito no início de tudo, sabe, porque as pessoas, elas estavam começando a desanimar, por causa das perseguições, as pessoas estavam começando a desanimar, aqui na carta aos hebreus, eles estavam começando a vacilar, a desobedecer, eles estavam começando a deixar que, as influências do mundo, ou seja, essas águas que nos rodeiam, a gente precisa ter consciência, dessas águas que nos rodeiam, eles começaram a deixar que isso entrasse em seus corações, e abalasse toda a confiança que eles tinham em Jesus, aí o que que acontecia, uns voltavam a fazer aquilo que faziam antes, na antiga religião, outros voltavam a fazer as coisas que faziam antes, outros voltavam a resolver os problemas, da forma como resolviam anteriormente, mas o que ele quer colocar para as pessoas, gente, olha, nós temos um Deus, nós temos um Deus, que morreu pelos nossos pecados, um salvador, e não é somente um salvador, que morreu ali, e foi de uma forma, é, é, impessoal, não, 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 ele foi por amor a nós, e nós podemos, diante de todas as nossas dificuldades, clamar a ele, porque ele vai se compadecer da nossa miséria, ele vai se compadecer da nossa dificuldade, se você pecou, se você chegar a ele com o coração quebrantado, pedindo perdão, ele vai se compadecer, porque ele sabe de tudo aquilo que nós sofremos, ele sabe, de tudo aquilo pelo qual nós passamos, por isso nós podemos chegar, com ousadia, com confiança ao trono da graça, através desse novo e vivo caminho, nós podemos chegar e saber que o Senhor, que o Senhor, ele vai nos ajudar, e ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, no momento oportuno, no momento certo, no momento certo, ele vai fazer aquilo que é necessário, para nos abençoar, irmãos, Deus, Deus, ele se revelou a nós, não foi por uma conquista nossa, não foi por uma conquista nossa, não foi porque nós buscamos a ele, ele se revelou, não, a revelação de Deus para nós, foi um ato de graça, um ato de amor, Deus, ele se revelou a nós, nas nossas misérias, Deus, ele foi lá e se revelou a nós, quando a gente vivia a pior, talvez a pior fase da nossa vida, o Senhor foi lá, e com graça, e com misericórdia, ninguém, quem aqui pode falar assim, que primeiro resolveu todos os pepinos da vida, que abandonou as drogas, os vícios, e depois foi lá e encontrou o Senhor, quem aqui pode dizer que não, eu era uma pessoa imoral, eu adulterava, eu roubava, eu mentia, aí depois que eu resolvi tudo, eu fui lá e procurei o Senhor, e o Senhor foi lá e se revelou a mim, ninguém pode falar isso, na verdade, eu pelo menos, eu não posso falar isso, mas, o Senhor, na sua graça, na sua eterna misericórdia, na sua bondade, ele foi lá, e ele se revelou a mim, ele se revelou a mim, e ele foi lá e me mostrou, olha, você é assim, mas eu, eu quero fazer de você uma pessoa diferente, olha, o seu coração está desse jeito, mas eu quero transformar o seu coração, esse é o nosso Deus, o Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, o Deus que manifesta hoje, através do seu Espírito Santo, nas nossas vidas, esse é o nosso Deus, irmãos, esse é o nosso Deus poderoso, nas alturas, esse é o nosso Deus, que a sua, que a sua palavra, ela é muito mais poderosa, do que os ruídos das grandes águas, e que o seu poder, o seu amor, e a sua misericórdia, ele é muito mais poderoso, do que as grandes ondas do mar, confie nisso, então o salmista, ele sabe, que Deus é poderoso, ele sabe, que o reino de Deus, é um reino perfeito, um reino inabalável, mas ele também entende, ele entende que, a vida, as circunstâncias são difíceis, às vezes, a tristeza nos alcança, ele sabe disso também, mas ele declara, que o Senhor é poderoso, mas diante de tanta coisa, diante de, diante de a gente conhecer a Deus um dia, e depois a gente entender que existem problemas, e depois a gente ter um reencontro com Deus, a questão é, como que a gente faz para conseguir manter caminhar dessa forma? Não é? Porque saber é fácil, mas vocês podem falar assim, não, tudo bem, está escrito, saber é fácil, você pode falar, mas o difícil é quando, a gente passa por aquilo, não é verdade? O difícil é quando, o problema aparece, e como que nós fazemos, para que nós possamos realmente, caminhar com o Senhor, e perseverar nos momentos de dificuldade, então o salmista, ele diz assim, no versículo 5, mui fiéis são os seus testemunhos, mui fiéis são os seus testemunhos, o que é o testemunho do Senhor? O testemunho do Senhor é a sua revelação, através da sua palavra, o testemunho do Senhor, o testemunho do Senhor é a sua revelação, através da sua palavra, gente, olha, o livro de Hebreus, ele também lá no capítulo 11, ele fala a respeito, daqueles que perseveraram, na verdade, ele fala daqueles que, mesmo assim, sem ter visto o cumprimento total, da promessa que Deus havia feito, eles morreram, crendo no cumprimento daquilo, ele fala assim, que eles morreram, contemplando o cumprimento, daquilo que aconteceria, tamanha a certeza, que eles tinham em Deus, e aqui que está a questão, foi falado aqui, por que essas coisas acontecem? Por que existe o mal? Por que às vezes, nós sofremos tanto nessa vida? Sim, por causa do pecado, é um mundo marcado pelo pecado, nós não podemos esquecer disso, mas só que, como eu disse também, Deus foi aquele que nos encontrou nas misérias, não é verdade? Deus, ele entrou na nossa hora, na nossa vida, no momento exato, quando ele precisava acontecer, e ali ele operou a salvação nas nossas vidas, não é verdade? No momento certo, e é justamente isso, irmãos, às vezes a gente se pergunta, o porquê, o porquê de sofrimento, o porquê de às vezes, as coisas acontecerem, o mal chegar à nossa casa, mas é justamente isso, o Deus que se revelava, através dos dilemas, dos problemas, das misérias humanas, é o mesmo que continua fazendo isso hoje, o Deus que se revelava, sabe como que Deus se revelou, por exemplo, no começo de tudo? Foi lá para Abraão, Deus se revelou, foi o quê? Foi na coragem, pela fé que um homem teve, de abandonar a sua casa, e sair para caminhar com Deus, a vida dele era perfeita? Não, Deus deu uma promessa para ele, você vai ter um filho, e dessa descendência, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, você vai ser abençoado, eu confundi os textos, você vai ter um filho, e através de você, da sua semente, todas as terras, todas as famílias da terra serão abençoadas, é o que Deus disse para ele, e ele creu, como que Deus se revelou, como que Deus se manifestou, através da esterilidade de Sara, Deus foi lá e cumpriu a promessa, Deus foi lá e deu a eles um filho, tantas outras pessoas irmãos, o Gideão por exemplo, o Gideão estava lá triste, cabisbaixo, estava lá trabalhando, fazendo as coisas lá, e de repente o anjo, o Senhor fala com ele, ele fala assim, ai meu Deus, até parece, olha tantos sofrimentos, e você vem falar que, que eu sou varão valoroso, e que Deus é com a gente, foi no meio desses dilemas, em que Deus, ai Deus foi lá, e quando ele creu, Deus foi lá, e operou um livramento para Israel, Deus foi lá, e cumpriu o seu milagre, e a mesma coisa, que acontece nas nossas vidas hoje, as vezes a gente se pergunta assim, por exemplo, uma criança foi apresentada aqui, e quando, eu lembro quando as minhas filhas, foram apresentadas, e a gente, e quando eu apresentei elas, a oração que a gente faz, naquele momento, é que, elas nunca, não vinham a trilhar, os caminhos, que um dia eu trilhei, talvez você tenha feito, a mesma oração, pelos seus filhos, é por isso que dói tanto, quando a gente vê, um filho, um jovem, se desviando dos caminhos do Senhor, é por isso que isso dói, é porque a gente não planeja, a gente não, a gente não sonha, para os nossos filhos, uma vida assim, a gente não sonha, para os nossos filhos, uma vida longe, dos caminhos do Senhor, a gente não sonha essas coisas, e é por isso que dói tanto, ou por exemplo, quando vem a enfermidade, quando vem a enfermidade, nós cremos um Deus que é poderoso, nós cremos um Deus que pode curar enfermidades, nós cremos um Deus que realmente pode fazer, um estalar de dedo, ele pode fazer com que a enfermidade vá embora, mas às vezes a enfermidade não vai, às vezes a enfermidade não vai, às vezes a gente vê as pessoas trabalhando, o trabalhador honesto, sempre está ali trabalhando, e de repente passa ali, sofre problemas financeiros, vai à falência, acaba perdendo tudo que um dia conquistou, como que nós vemos irmãos, como que nós vemos o poder de Deus, através dessas situações, sabe, eu vejo, é por isso que eu gosto tanto de ouvir os testemunhos, porque os testemunhos me edificam, me ajudam, sabe, eu tenho tanta oração, tanta oração que eu peço para Deus, e que não foi cumprido, oro pela minha família, oro pelos meus parentes no Brasil, e parece que o pessoal, parece que fica cada vez mais duro, mas, eu amo isso, sabe por quê? Porque é nisso que eu vejo, o manifestado, o meu Deus, através desses testemunhos, então quando eu vejo, um jovem, quando eu vejo, não existe nada de belo nisso, um filho se desviar, um filho deixar de andar nos caminhos do Senhor, mas sabe o que me fortalece o coração? É ver o pai, é ver a mãe, de joelho dobrado, clamando pelo filho, é ver a mãe, o pai ali, buscando ao Senhor, não deixando de servir ao Senhor, não deixando de adorar a Deus, sabendo que Deus, Ele vai cumprir a sua promessa, que se Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir, numa hora ou outra, isso serve para refletir a glória de Deus, irmãos, isso manifesta a glória do nosso Deus, porque é muito fácil, a gente falar sobre glória de Deus, sobre majestade de Deus, quando todas as coisas vão bem, é muito fácil, a gente falar, quando tudo está bem, irmão, aleluia, o André falou aqui, aquele que está triste, vai sair daqui feliz, mas aquele que entrou aqui feliz, vai sair daqui mais feliz ainda, então aquele que está bem, que Deus o abençoe, que ele fique mais bem ainda, mas só que, a gente sabe que existe uma dificuldade, da gente adorar a Deus, quando as coisas ruins acontecem, sabe quando eu vejo Deus glorificado, e manifestado através da enfermidade, é quando eu vejo que a pessoa, apesar de todos os problemas, todas as limitações, aquela enfermidade ela traz para ele, ela não desiste, ela não deixa de servir, ela não deixa de adorar, ela não deixa de glorificar a Deus, ela não se rende a enfermidade, é nisso que eu vejo irmãos, Deus sendo glorificado, e quando a gente percebe, essas coisas que Deus faz, as coisas pequenas, a gente vê que, o tempo todo, a gente está caminhando, no sobrenatural do nosso Deus, não existe nada, nada que acontece na nossa vida, que seja algo natural, nada que seja, fruto do nosso intelecto, da nossa força, do nosso braço, tudo é o nosso Deus, tudo é o nosso Deus, cuidando de todas as coisas, é por isso, que às vezes, as dificuldades vêm, as dificuldades vêm para isso, para fazer com que a gente, desperte os olhos, as dificuldades vêm, para que a gente possa, através do nosso testemunho, através da nossa perseverança, através da nossa confiança, assim como, o que eu estou falando, está na Bíblia irmão, não estou inventando nada não, assim como todas aquelas pessoas, um dia, eles caminharam, crendo, crendo, às vezes partiram, servem o cumprimento da promessa, mas eles morreram crendo, e tudo isso está diante do Deus, tudo isso está diante do Deus, que eles serviram, que eles acreditaram, e que eles creram um dia, tudo aquilo está diante do nosso Deus, e é essa, é aquilo que deve nos motivar, isso é que deve mover os nossos corações irmãos, confiar, saber que Deus, que Deus é poderoso, saber que Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, saber que o nosso Deus, Ele se manifesta, através, da sua palavra, porque é o que Ele fala, Ele fala assim, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa Senhor, para sempre, o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso irmãos, isso é o que realmente nos inspira, isso é o que realmente nos faz, continuar a caminhar com o nosso Deus, a não sucumbir diante das dificuldades, a não desistir diante dos infortunos da vida, mas, continuar caminhando, sabendo que o nosso Deus, é o Deus que cuida de todas as coisas, amém, nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, Pai, obrigado Senhor, pela tua presença neste lugar Senhor, obrigado Senhor, pelo teu santo Espírito, que com liberdade, se move em nosso meio Senhor, o Senhor é aquele que nos conhece Pai, aquele que sabe, de todas as coisas, o Senhor é aquele Senhor, meu Deus querido, que sabe, do mais interior do nosso coração, às vezes Pai, por vergonha, ou por qualquer outra razão, nós não encontramos forças, para dizer aquilo que nós sentimos Pai, mas o Senhor sabe, e isso basta Senhor, por isso Pai, nós queremos Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, clamar Senhor, meu Deus, pelo teu bálsamo, sobre os corações Senhor, Pai querido, por favor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar trazendo cura Senhor, que o Senhor possa estar trazendo Senhor, meu Deus querido, o alívio, o cumprimento Senhor, meu Deus, a tua palavra, das suas promessas, sobre aqueles Pai, que aguardam com o coração Senhor, meu Deus querido, em tua presença, Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos Senhor, meu Deus, que precisamos de ti, reconhecemos Senhor, meu Deus, que toda a nossa vida depende de ti Senhor, reconhecemos meu Pai, que sem ti nada podemos, reconhecemos Pai, o teu reino poderoso, reconhecemos Senhor, meu Deus, a tua soberania, por isso Pai, a ti clamamos Senhor, por isso Senhor, meu Deus, a ti Pai, nós clamamos, sabendo que o único, o único que pode Pai, intervir, é o Senhor, é o Senhor Pai, por isso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé Pai, que o Senhor esteja afirmando os nossos passos Senhor, que o Senhor esteja Senhor, meu Deus, animando o nosso coração, abrindo os nossos olhos Pai, e trazendo um maravilhamento, mesmo diante da dor Pai, que alegria existe, diante da dor Senhor, que alegria existe Senhor, meu Deus querido, diante da morte, diante de um divórcio, diante do adultério Senhor, que alegria que existe, mas nós sabemos Pai, que a nossa alegria não vem dessas coisas, a nossa alegria vem de ti Senhor, a alegria para nós Pai, não é simplesmente um sentimento, não é o fruto de uma circunstância, mas a nossa alegria Pai, é o fundamento, o fundamento Senhor, meu Deus, que vem do teu trono, o fundamento Senhor, meu Deus, que move as nossas vidas Pai, porque o Senhor derramou sobre nós, o óleo de alegria Senhor, o Senhor derramou sobre nós, Senhor meu Deus, aquilo que é necessário Pai, para que nós venhamos a te louvar, e a te adorar Senhor meu Deus, por todos os dias da nossa vida, Senhor por favor, se temos pecados contra ti Senhor, nos perdoe Pai, o salmista Davi Senhor meu Deus, uma vez disse Pai, perdoa-me até mesmo, daqueles pecados que me são ocultos, as vezes Pai, nas nossas ignorâncias Senhor, nós te desapontamos, nós te desagradamos Senhor, mas Pai, hoje nós queremos render a ti, o nosso coração, queremos Senhor meu Deus, um coração quebrantado, e contrito na tua presença Senhor, buscar o teu arrependimento, Pai por favor, no nome do Senhor Jesus, sabemos também Pai, que muito do que sofremos, é consequência do pecado, e Pai pedimos nessa hora Senhor, que o teu Santo Espírito Senhor meu Deus, esteja visitando os corações, que o teu Santo Espírito Senhor meu Deus, esteja mostrando Pai, mostrando Senhor meu Deus, através das dificuldades, infelizmente é assim Pai, mas esteja mostrando Senhor, o teu amor, esteja mostrando Senhor meu Deus, o teu cuidado Pai, esteja mostrando Senhor, que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor nunca o abandonou, que o Senhor está ali Senhor, Pai nós cremos Senhor, nós cremos e sabemos, porque todos passamos por isso, o Senhor nos encontrou, no pior momento da nossa história Pai, e Pai isso não é motivo, para nos envergonharmos, é motivo Senhor meu Deus, para nos alegrarmos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, quando o Senhor diz, que o Senhor aceita qualquer um, que se chega a ti, e o Senhor não nos despreza, o Senhor é fiel, dizendo que nos aceitou Senhor meu Deus, no pior momento das nossas vidas, mas Pai sabemos também, que quando o Senhor nos chama, o Senhor nos chama Senhor meu Deus, para nos apresentar uma nova vida, uma vida na tua presença, uma vida transformada, uma nova vida Senhor meu Deus, com novos frutos na tua presença Senhor, por isso Pai cremos, cremos Senhor meu Deus, nas tuas promessas, cremos que aquilo que o Senhor tem prometido, a nossa vida, a nossa família, aos nossos filhos Pai, aquilo que o Senhor tem prometido, Senhor meu Deus, a tua palavra, que tudo isso se cumprirá, e que a tristeza Pai, que talvez nos alcançou agora, ela não será para sempre Senhor, que a tristeza Senhor meu Deus, que talvez tenha nos alcançado neste momento, ela não vai perdurar Senhor, porque o Senhor está acima de tudo isso, e eu sei Pai, eu sei, eu sei que um dia o Senhor entrará Pai, um dia o Senhor resolverá, um dia o Senhor solucinará Senhor, e nesse dia Pai, nesse dia nós estaremos felizes, exaltando e glorificando, todos os teus feitos Senhor, porque sabemos, sabemos Pai, que podemos confiar em Ti, que o Senhor é fiel em todas as Tuas promessas Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por todos aqueles, que o Senhor trouxe aqui Pai, e seja visitando os corações, e seja visitando os lares, neste momento Senhor, visita aquele Senhor meu Deus, que não está presente em Tua casa, e seja Senhor meu Deus querido, derramando Senhor, da Tua bênção, da Tua paz, esteja Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te pedimos Pai, com um coração Senhor meu Deus, agradecidos, sabemos Senhor, que o Senhor cumprirá, porque cremos na Tua fidelidade Senhor, obrigado Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja Senhor meu Deus, exaltando o Seu nome, através das nossas vidas Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, a Ele honra, glória, louvor e majestade, em nome do Senhor Jesus, por todo sempre, amém. Aplausos 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 Aplausos